Agora vamos falar de uma importante ação que é realizada há quatro anos em Três Lagoas, que é a campanha do Natal Solidário, que vai distribuir mais de 3 mil cestas básicas. A ação é da Prefeitura e a distribuição será diferenciada neste ano. A repórter Kelly Martins conversou com a secretária de Assistência Social e traz os detalhes. A partir do dia 15 de dezembro, mais de 3.700 famílias vão receber as cestas de alimentos da campanha Natal Solidário. Mas esse ano, por conta da Covid-19, a Secretaria de Assistência Social aqui de Três Lagoas fez algumas mudanças na distribuição dessas cestas. Por isso eu vou bater um papo agora com a secretária de Assistência Social, a Vera Helena Arcioli, que vai nos explicar melhor então, Vera, como que será a distribuição, que vai ser bem diferente em relação aos outros anos, até porque essa já é a quarta edição da campanha de Natal Solidário. Isso, é um grande prazer, uma honra a gente estar distribuindo o quarto Natal Solidário aqui de Três Lagoas, que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, através da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Assistência Social, distribui para as famílias de extrema pobreza aqui do nosso município. Então essas 3.700 famílias já cadastradas nos CRAS, que os CRAS já têm o registro, já têm todas as informações de todas essas famílias, que depois nós vamos prestar conta dessas cestas natalinas, elas vão receber, só que esse ano um pouco diferente por conta de tudo que tem acontecido da pandemia do Covid-19, e aí para nós descentralizarmos, que todos os anos, 3 anos, nós centralizávamos lá no ginásio de esportes. Então era num único dia, todos os CRAS, dos 6 CRAS nossos aqui de Três Lagoas, essas famílias já recebiam a senha e iam lá em um único dia e recebiam as cestas. E esse ano, para evitar aglomeração, evitar também o deslocamento dessas famílias, até ali o ginásio de esporte, a concentração de pessoas, para evitar tudo isso, nós resolvemos estender e dividir em dias. Então cada dia vai ser de um CRAS e vai ser descentralizado, vai ser lá no CRAS realmente do seu bairro, do seu território, mais próximo da casa das pessoas. Então são quantos pontos, então, de distribuição? Aí nós vamos iniciar no dia 15 de dezembro agora, que vai ser distribuído para os beneficiários do CRAS Ana Maria, que vai ser lá na Escola Elaine de Sá, na Escola Municipal, que é realmente para ficar mais próximo ali das casas. E também no dia 15 nós vamos estar entregando, enquanto está acontecendo lá no CRAS, do CRAS Ana Maria, lá na Escola Elaine de Sá, também vai estar a equipe volante nossa, uma outra equipe, vai estar indo na zona rural, com a equipe volante, distribuindo também cestas para essas famílias já cadastradas. E no dia 16 nós vamos estar entregando para os beneficiários do CRAS Amélia, que é lá do Paranapungá, que vai ser lá no centro comunitário do Paranapungá. E também no dia 16, ao mesmo tempo, vai estar entregando para o CRAS Amélia e no CRAS Vila Piloto, lá na Missão Salesiana, no Mestre Armando lá, também lá no espaço deles, vai estar sendo entregue para as famílias do CRAS Vila Piloto. E também dia 16, a equipe volante vai dar continuidade, porque eles vão com o tal do Faes, o Curiu, tem várias regiões que têm que ser entregues também, a equipe também vai estar caminhando e levando até essas famílias. No dia 17, vai ser no CRAS Rute, que vai ser lá no CRAS Coração de Mãe, que é lá na Guanabara. Então as famílias vão estar recebendo lá no CRAS Coração de Mãe, que é um espaço maior e vai ficar melhor para atender. E também no CRAS Interlagos, que é aqui, do centro, aqui perto da Lapa. Então vai ser entregue aqui na gestão mesmo, aqui na sede da assistência social ao redor da Lagoa. E dia 18, o CRAS São João, que vai ser também lá no CRAS Coração de Mãe, que é nessa região do Santos Dumont, os beneficiários da Lida do Santos Dumont, vai ser lá no CRAS Coração de Mãe novamente. E dia 19, sábado de manhã, nós vamos estar indo para a zona rural, lá para o Arapuá, para entregar também para os beneficiários de lá. Então assim, quem tiver dúvida, eu sei que são muitas informações, dias diferentes, locais também. Mas pode ficar tranquilo, que tenha a cesta para todas as famílias. As famílias essas já são as cadastradas e que estão dentro dos critérios de extrema pobreza e de vulnerabilidade. Quem não está cadastrado ainda, pode receber? Não, aí são duas situações. Nós temos a cesta natalina, que é esse do Natal Solidário, que são 3.700 e que já está especificado, já tem as famílias cadastradas e que nós já temos levantamento de todas essas famílias. Aí, ao mesmo tempo, tem aquelas cestas nossas, que nós já entregamos mais de 14 mil desde o início da pandemia, aqui em Traslagos, e que ela é contínua essa ação, que é aquela do benefício eventual que nós falamos. Então essas cestas aí, nós temos outras cestas para atender essas famílias. Em relação aos dias de entrega nos CRAS, a família que não foi naquele dia, naquele local, buscar a cesta, ela perde? Não, as famílias que não forem, tem que ser cada dia organizado do seu CRAS. Então hoje é do CRAS Ana Maria, lá na Escola Helene de Sá. É só, só vai receber a cesta lá, até as senhas vão ser diferenciadas, só vai receber quem é do CRAS Ana Maria, que recebeu aquela cesta naquele dia específico. Se por algum motivo essa família, hoje não pude, questão de doença, ou alguma outra situação atípica que fugiu, ela tem que procurar o CRAS depois desse dia, e já logo em seguida, e explicar o porquê, os motivos, e aí vai ser avaliado pela equipe. Porque nós não podemos também ficar lá, né, guardando o cesta e tendo outras pessoas realmente necessitando. Porque já na próxima semana, dia 21, é o nosso prazo final que nós temos que prestar conta de todas essas cestas. Então nós não podemos realmente ficar, né, guardando cesta para as pessoas que não forem no dia. Secretária, eu agradeço pelas informações. No nosso portal, jpnews.com.br, você também confere a lista dos locais e também dos horários.